Montamos um desfile aqui em casa. Trouxe algumas celebridades, amigas minhas que entendem, que gostam de moda pra ver o que Dumareski aprontou, junto com minha mãe e todos os meus amigos. Então, preparados? Vai ter um desfile agora e você vai sentar na primeira fila. Vamos ver. O Ed ficou arrasado com o vestido dele. O cara vê o Ed daquele jeito meia-noite em pão. O cara dá uma carreira na... O Ed tava parecendo que tava indo pro velório. É, apesar do Ed não ter gostado tanto do look, pelo menos o olhar dele falava isso, você pode colocar o que for no Ed que ele sustenta, né? Eu acho que a pegada é essa na moda, você sustentar o look. Eu acho que a jaqueta tá um pouco curtinho, né? O velhinho tava bonitão, né? O velhinho, estilo motoqueiro. Nossa! Ah, tem espeitista. Eu super usaria esse. É que eu tenho o vestido? Quando não me deu? É isso que eu tenho. Tá bom, né? Ela é segura, ela sorria, ela é feliz, né? Não, o Bubu tava parecendo o Kiko do Charles, mas tá... Desfilar, vem do GK, que acabou de assistir o quê? O Fashion Week de Paris, né? Ela tá na semana de moda do mundo inteiro, a GK. E aí você desfilar na frente do GK, eu errei todas as marcações. A Narcisa tomou de merda. Uma coisa bem do bairro, né? Olha! Ó! Arrasou, bebeidão! Deixa a cor não cair, princesa. Augusto, bem vovózinha da Chapeuzinho Vermelho, mas no fim das contas ficou bem legal. O Dô Augusto parecia uma freira. Ou calça feia do que... Eu acho que pro Augusto Galon, eu acho que não serve tanto, não se encaixa tanto, não iria sair, por exemplo, com lenço na cabeça. Mas não ficou feio, ficou um outro conceito, digamos assim. Tá bem Bianca Nicole ou Nicole e Bianca? O nome é uma lenda, tá? Bem dona de casa. É feia. Olha! Ela sabe que... É feia. Mas ela segura. Ela segura. Eu gosto que ela tem muito atitude. O Carlinho primeiro dá logo uma tacada em mim, me chama logo de feia, entendeu? E eu sigo o meu trabalho. Bianca parecia uma professora de geografia. Ainda assim, gostei muito do look dela. Eita, lá vem ela. Eita! Eita, eu amei. Eita, fala o mesmo. E ela já está na nova tendência. E essa vibe mulher de mafioso. Que é outra coisa... Bem gelo, hein? A Bela nunca nessa tendência faz tempo. Pé no chão, Gi. Usaria não é boa. Dá meu pé, hein? É pele de coelho. É pele de coelho. A sorte que eu botei o estilão. Giuzona, e aí, Pruxo, Zona Leste. Giuzona estava parecendo aquela xeracola de avenida, entendeu? Com casaco, passando frio, que não aparece nenhum cliente.